Pupo, por enquanto é só, PPP pessoal. Depois de toda aquela acusação no cinébrio, o dia amanhece, e todos os religiosos levam Jesus até Pilatos. Por que que eles levam... Por que os religiosos... Opa! Por que os religiosos levam direto pra Pilatos? Porque Herodes, que era o rei dos judeus, já estava desmoralizado em toda a região. Pilatos, além de governador, ele é um tipo de juiz. Alguém que vai julgar causas complicadas de toda a região. Pilatos, logo no que vê Jesus e ouve as acusações, começa, ironicamente, a chamar Jesus de rei dos judeus. E Pilatos questiona Jesus de todas as acusações e Jesus não fala nada. Jesus fica quieto perante Pilatos. Jesus poderia se defender com bons argumentos. Ele fez isso no templo, ele fez isso contra os religiosos o tempo todo. Mas Jesus, ficando quieto, se fez indefeso para todo aquele que é indefeso possa ser defendido na eternidade. Em toda a festa dos judeus, o governo romano, para alegrar o povo, para fazer uma média, soltava um dos acusados de morte que ele tinha capturado nos últimos tempos. E Pilatos estava com um cara chamado Jesus Barrabás. Esse cara tinha participado de uma revolta contra Roma. Era um tipo de libertador político que tinha dado trabalho para Pilatos. Na outra mão tinha Jesus de Nazaré, um cara que aparentemente não tinha feito nada, mas que tinha criado uma grande confusão no templo com os religiosos. Pilatos vira para o povo e fala Vocês querem que eu liberte Jesus Barrabás ou Jesus de Nazaré? Que ironia! De um lado temos o libertador político de Roma e do outro lado o libertador do pecado para a vida. E o povo escolhe o libertador político. Encontrei uma forma para os comentários chatos. Hi, hi! Pilatos libera Barrabás e pergunta O que eu faço com esse Jesus, o rei dos judeus? O povo com uma ira incontrolada grita Crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. Por que o povo estava com esse ódio? Eles até aceitavam a cura de Jesus e as profecias, mas não aceitavam ele como o rei dos judeus, como o Senhor, como o Salvador, o Cristo. A condenação dos religiosos tinha sido um dia antes no Sinédrio, mas a condenação do povo foi naquela hora, representando eu e você. Todos gritaram, crucifica-o. Os soldados tiraram Jesus da frente de Pilatos e como uma das maiores zombarias da história, eles fizeram como se fosse uma grande cerimônia de coroação de Jesus, do rei dos judeus. Levaram ele para o palácio de Petróleo. Levaram Jesus para o palácio de Petróleo. Levaram Jesus no palácio de Petróleo. Que saco! Levaram Jesus para o palácio de Pretório, como se fosse um comando militar onde estavam todos os soldados. Reuniram todos os soldados do destacamento, algo em torno de 600 soldados dentro daquele pátio. Vestiram Jesus como um rei com um manto real. Colocaram uma coroa de espinho que cravou na sua testa e ajoelharam Jesus como se fosse uma cerimônia de coroação. Jesus humilhado, ajoelhado, sangrando na testa, com aquela roupa. Eles se ajoelham na frente de Jesus e toda aquela zombaria em uma cerimônia de coroação. O trono de madeira seria a cruz. Cuspindo na face de Jesus, açoitando, dando pauladas no seu rosto, eles zombam do rei dos judeus. Tiraram a roupa real de Jesus e colocaram a roupa que ele estava. Ele tinha que levar a própria cruz para fora da cidade, num monte chamado Monte Caveira. Ninguém poderia ser crucificado numa cidade romana ou numa cidade conquistada por Roma. Porque era tão grande maldição ser condenado e morto numa cruz que eles acreditavam que a cruz trazia maldição ao local. Era de costume dar um líquido chamado mirra que servia como se fosse um analgésico para Jesus sentir menos dor. Mas Jesus o recusou. Aqueles soldados arrancaram a roupa de Jesus deixando ele nu, aumentando ainda mais ainda a sua vergonha. Tudo isso aconteceu bem cedo, nove horas da manhã. Jesus estava sendo crucificado naquele monte. Jesus foi morto do lado de dois bandidos. Toda a crucificação tinha uma plaquinha em cima da madeira mostrando no que essa pessoa foi acusada. Em Jesus escrever o rei dos judeus. Em uma provocação diabólica e maligna, eles tentam Jesus dizendo você não é senhor? Você não é salvador? Você não é o rei? Desce dessa cruz, salvou tantas pessoas e não consegue salvar a si mesmo. Jesus tinha todo o poder para se salvar a hora que ele quisesse. Mas naquela cruz ele se fez fraco. Para todos aqueles que são fracos tivesse alguém forte por toda a eternidade. Quando deu meio dia aconteceu como se fosse o grande eclipse. A terra se tornou em trevas. Você lembra quando foi a última vez que aconteceu isso? Foi no Egito quando o anjo da morte antes da Páscoa começou a andar por cima teve três dias de trevas. E naquela escuridão os cordeiros foram sacrificados para proteger os primogênitos. Que caramba! Que louco, mano! É exatamente o que aconteceu aqui. O anjo da morte trouxe trevas para levar o primogênito do Deus Altíssimo. E por volta de três horas da tarde Jesus grita Deus meu, Deus meu por que me desamparaste? Em todas as orações que a gente viu até agora Jesus chama Deus de Pai. Chama de Paizinho Pai querido. Mas na sua última oração antes de morrer Jesus chama Deus de Deus e não de Pai. Ele abriu mão de chamar Deus de Pai. O Filho de Deus abriu mão de chamar Deus de Pai. para que eu e você possamos chamar e ter um Pai verdadeiro por toda a eternidade. O povo e os soldados romanos confundiram a palavra Eli, que quer dizer Deus com Elias e continuaram zombando com a profecia que na verdade Elias iria vir antes do Messias. E eles pegaram o vinagre puseram na ponta de um pau e esfregaram na boca de Jesus. Diferente da mirra o vinagre foi para que Jesus sofresse mais. Como é que pode ter gente na frente de um homem que está berrando crucificado preste a morrer ainda não tem nenhum pingo de misericórdia mostra que o homem é mau todos são maus. Jesus inspira dá um grande grito e se entrega morre seis horas depois da sua crucificação. As mortes de cruz demoravam de dois a três dias às vezes quatro. Jesus como carpinteiro era forte o suficiente para aguentar vários dias. Mas ele morre seis horas porque Jesus poderia aguentar a cruz mas não aguentou o peso do pecado de toda a humanidade. Foi o meu pecado e o seu que matou Jesus. A palavra fala que aquela cortina do templo que separava o santo dos santos das pessoas comum se rasgou de alto a baixo. Não há mais separação entre Deus e os homens. O espaço que era exclusivo do sumo sacerdote agora é para todos. o chefe de todos os soldados que tiveram ordem para matar Jesus viu aquilo e falou esse era o filho de Deus. Logo no fim da tarde José de Arimateia um fariseu que tinha se convertido na mensagem de Jesus um cara de alto escalão no sinédrio vai até Pilatos e pede o corpo de Jesus. Pilatos não acreditou que Jesus já estava morto era impossível. Pede uma confirmação de um dos seus comandantes e o comandante fala Jesus de Nazaré já morreu. Pilatos libera o corpo de Jesus até porque no outro dia era sábado e era em plena festa e não ia pegar bem ter corpos pendurados. Jesus é colocado num túmulo que ficava numa pedra cavada maciça um lugar onde só pessoas privilegiadas financeiramente poderiam ficar. José de Arimateia deu esse espaço para Jesus rolar uma pedra bem pesada em cima para lacrar o túmulo. Ai, estralou. tudo isso foi feito na correria antes que o sábado chegasse porque no sábado não se trabalhava. No domingo bem de manhãzinha logo depois do sábado Maria Madalena e uma outra Maria foi até o túmulo para embalsamar o corpo de Jesus. Ir embalsamar o corpo é que nem hoje no ocidente quando a gente leva flores num túmulo é um jeito de respeito de lembrar a pessoa. No caminho elas perguntavam quem vai remover aquela pedra pesada para a gente poder embalsamar o corpo. Quando elas chegaram lá a pedra estava removida elas ficam assustadas e vão lá dentro ver se o corpo ainda estava lá. Ao chegar lá dentro elas veem um jovem sentado de branco um anjo e o anjo fala calma não fiquem com medo eu ia morrer de medo e aquele anjo tem dois recados para elas dizendo ó, o Jesus o Nazareno que foi crucificado ele ressuscitou. Olha a anunciação do nascimento de Jesus foi dada por um anjo a mensagem de ressurreição foi dada por um anjo não há confirmação maior de que Jesus Cristo de Nazaré ressuscitou entre os mortos o pai não deixou o morto mas o ressuscitou quanto amor é esse por um filho e o segundo recado foi para aquelas mulheres irem até os discípulos e para Pedro falar que Jesus já foi andando para a Galiléia que vai encontrar com eles lá mas aquelas mulheres de tão desesperados e com medo que estavam saem correndo esquecem de dar o recado demoram e quando elas chegam a dar o recado ninguém acredita a palavra fala que Jesus aparece para dois discípulos no caminho do interior provavelmente no caminho de Emmaus e se revela essa história é narrada em um outro evangelho esses dois discípulos voltam para os onze discípulos e falam que viram Jesus mas eles também não acreditam é como se aqueles discípulos falassem para aqueles dois ou para as mulheres dizendo se Jesus ressuscitasse ele viria aparecer para nós não para vocês coadjuvantes da história Jesus é o Deus dos coadjuvantes até que um tempo depois quando os onze discípulos estavam em torno de uma mesa Jesus aparece assim como na última ceia e conversa com eles e dá uma bronca neles porque vocês estão duvidando que eu voltei o tempo todo eu falei que iria morrer e iria voltar vocês são tão incrédulos e depois de comer com eles Jesus sai lá fora na minha imaginação é quase se fosse assim coloca a mão aqui e todos os discípulos foram colocando os onze colocaram a mão aqui e Jesus fala uma das frases e acaba o evangelho com essa frase que é algo maravilhoso ele fala vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas quem crer e for batizado será salvo mas quem não crer será condenado olha só essa foi a mensagem de Jesus depois da sua morte e ressurreição ele disse eu tenho uma missão para cada um de vocês e ele fala que quem viver essa missão o poder e os sinais do reino aparecerá durante a caminhada os discípulos viveram isso intensamente até a sua morte e Jesus subiu e foi recebido pelo pai sentado do lado direito no lugar de honra e aí coroado como o rei dos reis senhor dos senhores é assim quando entendemos a morte e a ressurreição de Jesus entendemos que a nossa vida gira em torno de uma missão Jesus veio a terra viveu como um homem santo foi morto numa cruz injustamente mas ressuscitou ao terceiro dia e por isso eu tenho uma missão pregar o evangelho enquanto eu viver que essa seja a sua missão a gente se vê numa outra caminhada que essa seja a gente se vê